Oi! Eu sou a Mil! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode morar em tudo o que eu quiser! Morpho, espera! Onde você está indo? Ah, então era isso que você estava seguindo! Você farejou os outros cachorros! Sim, menininha! Esta é a Corrida Anual de Velocidade Canina! Seu cãozinho também pode participar! Oh! Vamos competir, Morpho! Ah, vamos, Sammy! Você pode ganhar essa Corrida! Oi, Construtor Lawrence! O que houve? Minha pequena Sammy não quer mais participar da Corrida, porque os cachorros grandes estão sendo malvados com ela! Pobre Sammy! Muito bem, Barque! Não tenha medo! O Morpho não é mal! Olha! Hum! É isso, Morpho! Vamos brincar com a Sammy, para que ela veja que você não é assustador! Ei, gente! Essa era a nossa bola! Devolvam, por favor! É? Achado não é roubado! Se você quer mesmo ela de volta, por que não tenta vir pegar? Morpho, Morpho e um Tiranossauro Rex! Aaaaaaah! Todos os cãezinhos estão prontos! Cinco! Nós estamos atrasados, Morpho! Quatro! Mas ainda tem chances da Sammy ganhar! Três! Dois! Um! Já! Muito bem, Barque! Ah, não! Dê para eles o gosto do seu próprio remédio, Morpho! Oba! Você venceu! O prêmio vai para esta pequenininha, que venceu os maiores participantes! Vamos fingir que somos macacos na selva! Mas a gente não pode tocar no chão! É lá que os crocodilos estão! Sabe o que poderia ser mais divertido? Se você morfasse um crocodilo de verdade! Ha-ha! Você não me pega, crocodilo! Mila, Morpho, quero mostrar algo pra vocês! Ah, um crocodilo! Não se preocupe, pai! É um Morpho! Ele está brincando de ser um crocodilo! Bom, se for de brincadeira, tudo bem! Ele só está brincando, tudo bem! Mas venham, quero mostrar algo pra vocês! É que agora tem um novo pet mágico muito especial! O Papai Selva! Ele tem o poder mágico de criar selvas! Eu soube que o Papai Selva é um dos pets mágicos mais antigos que existem! E que ele criou todas as selvas do mundo! Vocês dois podem brincar um pouco com o Papai Selva! Ih! Oi, Papai Selva! Vamos brincar? A gente não pode tocar no chão, pois é lá que o crocodilo está! E ele pode nos comer! Uau! Olha, Morpho! Agora a gente pode brincar na floresta de verdade! Uau! Isso é incrível! Ah, não! Morpho! Cadê o Papai Selva? Perdemos ele! Vamos parar de brincar, Morpho! Precisamos achar o Papai Selva! Papai Selva! Olha! Ali nos arbustos! Esse não é o Papai Selva! É um macaco! Acho que o macaco estava com medo de você, Morpho! Oi, pássaro também ficou com medo de você! Eles não sabem que você é só um crocodilo de mentira! Sim! Morpho finge! Morpho não assustador! Deve ser por isso que o Papai Selva também fugiu! Morpho GM Green Ele está ali! Morpho! 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 Morpho não é um crocodilo de verdade! Ele é um pet mágico! Como você! Morpho! Eu só brincando! Tudo bem? Ah, não! A floresta está começando a causar problemas. Talvez seja melhor fazer a cidade voltar ao normal, Papai Selva. Mas se for de brincadeira, não tem problema. Morpho! Morpho em uma pracinha de floresta! Música... Música... Ahá! Eu sou uma pirata assustadora! Me dê todo o seu tesouro! Eu sou um grande dinossauro! E não tenho medo de piratas! Uau! Essas fantasias são incríveis! Uh! E qual é a sua fantasia, Mela? Eu tenho uma camisa mágica! É um Morpho! É! Uau! Morpho! Vamos voar! Morpho! Levante o baú de fantasias! Uau! Morpho! Morph em braços extras! Ah, não! Dois bandidos passaram aqui e roubaram todas as minhas roupas! Uau! Não se preocupe, papai! Nós temos muitas roupas no nosso baú de fantasias! Agora vamos ver qual a melhor roupa para o papai usar! Nossa! Você está muito lindo, papai! Ah! 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 Ah não! São os bandidos do colar de mérito! E agora eles estão roubando a roupa do policial! Não somos mais os bandidos do colar de mérito! Agora somos os bandidos da moda! Vamos roubar todas as roupas da cidade! Se preparem! Fantasia! É claro! Vamos dar uma fantasia para o policial também! Vamos pegar! Aqui, senhor policial! Ótimo! Agora vamos atrás dos bandidos da moda! Temos que impedi-los de roubar todas as roupas! Atrás deles, Morphle! Morphle! Lá estão eles! Não podem nos impedir! Logo, ninguém mais terá suas roupas! Ah, não! O helicóptero está caindo! Morphle, use os seus braços fortes para pegá-lo! Onde é que se meteram? Dessa vez eu pego eles! Prontinho, senhor prefeito! Nós também temos uma fantasia para você! Obrigado, Mila! Agora você precisa parar esses bandidos! Salve a cidade! Achei um! Eu vou pegá-lo! Tudo depende de nós, Morphle! Use as asas! Ah, não adianta! Eles são muito rápidos! Muito rápidos! Mas não podemos desistir! A cidade está contando com a gente! Você não é páreo para os bandidos da moda! E agora? Estamos com seu amiguinho vermelho! Seus bandidos bobinhos! Morphle, use seus braços fortes! Morphle, use suas asas! E agora? Vamos encontrar os outros! Ah, droga! Muito bem, Mila e Morphle! Pegaram os bandidos! E agora todos podem ter suas roupas de volta! Deviam ganhar uma medalha do prefeito! Peraí! Onde é que tá o prefeito? Ah! Vamos! Vamos! Vamos lá! Bom dia! Isso é um... Unicórnio! Êêêê! Vamos! Morphle, em um unicórnio, Morphle! Ligal! Vocês estão iguaizinhos! Vocês estão iguaizinhos! Yeah! Olha, Morphle! Olha, Morphle! É o Construtor Lawrence! Vamos surpreender ele! Construtor Lawrence! Morphle, um unicórnio agora! Olá, Morphle! Você tá incrível! Construtor Lawrence! Morphle, unicórnio agora! Morphle tem chifres! Morphle tem asas! Que demais! E! Uau! 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 Você quer tentar, Morpho? Uau! Você é um incrível unicórnio, Morpho! Você é um unicórnio incrível também! Unicórnio, Morpho, amigos! Muito feliz! Vamos lá! Vamos fazer uma grande aventura! Tchau, construtor Lorenz! Tchau, Lorenz! Tchau, crianças! Nossa! Ah, vamos ali! Sim! O que será que tem dentro? Olá, dragão! Ah, não! A dragoa perdeu um dos seus bebês! E agora ela não pode sair do ninho! Só pode ser aquele dragãozinho que vimos antes lá fora! Não se preocupe, dragão! O Morpho vai ajudar! Dragãozinho, aí vamos nós! Hum, vamos ver... Hum, vamos ver... Oh, Mila! Mila, Mila! Olha! É o bebê dragão! É o bebê dragão! O bebê dragão! É o bebê dragão! Tchau, bravo! Tchau, bravo! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser. Me acerta agora, Professor Hashi! Uou! Ui! Com esse espelho, eu poderei acertar a mim mesmo. Caóticos tubos de teste, eu esqueci de acertar a invenção. Essa é a nossa chance. Ah, não! De agora em diante, nós seremos os bandidos da gravidade. Marthal, vá atrás deles! Nós temos que salvar aquela senhora, Marthal! Vamos atrás dos bandidos, Marthal! Ei! Não na minha cidade! Ah, não! Marthal, morfe em um avião! Olha, eles estão na loja de pets mágicos! Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos. Hoje eu realmente estou supimpa! Você não acha, Sr. Espelho? Você certamente está. Nos entregue todos os pets mágicos! Não! Hã? Não! Nós ficamos com isso! Morphal! Morphe em um carro! É! É! Ah! Olha, Morphal! Essa é uma cesta de piquenique! Oh! Ih! Ei! Morphal, fome! Não, 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 Morphal! Primeiro temos que ir na floresta! Au! Hum! E é lá que vamos fazer nosso piquenique! Ih! Piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Ha! Agora é hora de comer! Ih! Morphal, fome! Ah! Ah! Não! Está chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morphal, fome! Hum! Eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Ah! Olha! É o monstro das nuvens! Ah! É por isso que está chovendo! Ah! O que houve, monstro das nuvens? Eu sou o teu, sozinho! Oh! 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 Monstro das nuvens piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? Ih! Morphal, fome! Morphal! Vamos brincar de aventura no espaço! Morph em uma nave espacial! Tá bem, Morphal! Cuidado! Pois o Senhor Assustador do Espaço pode estar em qualquer lugar! Nós achamos você, Senhor do Espaço! Mila e Morphal, eu não sou um Lorde Espacial! Vocês podem brincar em outro lugar! Eu estou tentando ler! Tudo bem, papai! Talvez eu tenha sido muito rabugento com a Mila e o Morphal! Eles só estavam brincando! Hum! Quer saber, Morphal? Por que não vamos para o espaço de verdade? Ei! Olha, Morphal! Esse aqui é um tesouro espacial! Ah! Morphal, vem! Ah! Vamos logo, Morphal! Agora, Morphal, vamos lá mostrar para o papai o tesouro espacial que encontramos! Morphal, vamos lá! Morphal, vamos lá! Papai foi embora! Papai! Onde você está? Ah! Senhor do Espaço! Senhor do Espaço! Senhor do Espaço, foi você quem sequestrou o meu papai! Devolva! Devolva! Mila! Eu sou o papai! Ah! Oh! Hahaha! Hahaha! Olha o que encontramos, papai! É um tesouro espacial! Nossa! Vocês foram no espaço de verdade! Desculpem eu ter sido tão rabugento antes! Está tudo bem! Na próxima viagem espacial, você vem com a gente? Ah! Eu amaria isso! É! Hahaha! Bem-vindos à grande competição de construção de casas! Estes são os nossos competidores! As regras são simples! Construa uma casa muito legal usando o que você quiser! A nossa casa será feita de pedra! A nossa será feita de algodão doce! E nós faremos o melhor castelo de areia que vocês já viram na vida! Preparar! Apontar! Já! Ah! Ah! Não! Eu esqueci de trazer cimento! Agora não vai ter como juntar esses tijolos! Precisamos ajudá-lo, Morpho! Morpho! Morpho em um caminhão de cimento! Muito obrigado, Morpho! Agora temos uma chance de novo! Minha nossa! Esse algodão doce não está grudando tão bem quanto eu imaginei! Como você acha que podemos ajudá-lo, Morpho? Mel! Isso! Vamos pegar mel para ele! Obrigado! Isso é perfeito! Agora, finalmente, vamos construir o nosso castelo de areia! O tempo está acabando, pessoal! Ah, não! Espera, Morpho! Eu tenho uma ideia! Três, dois, um... E... Acabou! Vamos ver o que vocês fizeram! Ah, muito boa! E firme! É bonita! E deliciosa também! Uau! Isso é incrível! E tão grande! Vocês merecem o prêmio! Você me pegou! Mas vocês não têm uma casa? Não posso dar o prêmio para vocês! Tudo bem! A gente ficou feliz de ajudar os outros times! Então, eu dou este prêmio ao senhor! Por construir uma casa... Tão deliciosa! Muito obrigado! Mas eu não teria conseguido sem a Mila e o Morpho! E como recompensa, vocês podem comer a casa sozinhos! Não tem lugar mais divertido no mundo para escalar árvores do que na floresta! Né, Morpho? Morpho? Yeeey! Ei! Olha! Parece que o crocodilo tá com dor! Eu tenho muito medo de chegar perto dele, Morpho! Morpho, você poderia morfar em um crocodilo e ser amigo dele! Crocodilo, o que que houve? Crocodilo, dor de dente! Hum, a gente pode ajudar escovando o dente dele! Hum, isso dá muito medo! Ah, olha, Morpho! O dente de leite do crocodilo caiu! Por isso que ele tava com dor! Ah, agora a gente deixa o dente aqui, pra fada do dente vir buscar! Ai, mas a floresta é muito longe! Talvez a fada do dente não visite a floresta! Ah, vamos ficar aqui e esperar só mais um pouquinho! Sim, só esperar! Ah, ah... 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 Perfeito! Bem-vindos à minha festa de aniversário! Hum... Lila! Seu presente de aniversário! Obrigada, papai! Olha, Morpho! O papai me deu um balão de presente de aniversário! Uou! Oh! Ah, não! O vento levou o meu presente de aniversário! Vamos lá, Morpho! Morpho! Leve seus binóculos, Mila! Obrigada, papai! Tchau! 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 Hum... Ah! 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 Você não é meu balão! Ah! 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 Vamos achar meu balão, Morpho! Tchau! Meu balão! Oi! Ah, olá! Eu perdi meu chapéu em algum lugar por aqui, mas aonde? Ali está! Todinho seu! Muito obrigado! Sem problemas! Boa sorte para achar seu balão! Tchau, tchau! Uau! É um castelo nas nuvens! E ali está o meu balão! Vamos pra cima! Uau! 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 Finalmente! Alguém na minha festa! Senhor nuvem! Eu posso ter aquele balão, por favor? É o meu presente de aniversário! Presente de aniversário? Achei que alguém devia tê-lo mandado pra mim! Para o meu aniversário! É seu aniversário também? Obrigada! Tchau! 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 Coitadinho! Não tem ninguém na festa dele! Será que você está pensando o mesmo que eu? Voltamos! Olá! Uhul! Sejam todos bem-vindos! Feliz aniversário, Sr. Nuvem! Feliz aniversário, Mila! Morpho! Morph em uma rena de Natal! Uou! Hum, eu não acho que esse vai ser um Natal branco, Morpho! Mas sei quem pode nos ajudar com isso! Atmo! Ah, Atmo, você pode nos ajudar a nevar a cidade para termos um Natal branco! Vamos começar por aqui! Uau! Neve! Agora vamos nevar toda a cidade! O que você está construindo, Morpho? Homem de neve! Ah, isso parece divertido! Tchau! 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 Oi, Professor Rashid. Tem algo errado? Olá, Mila e Morville. Parece que afinal de contas teremos um Natal Branco esse ano. Mas essa neve já tá demais. Está causando problemas na cidade. Ah, mas não se preocupe, Professor Rashid. O átomo pode derreter um pouco de neve. Ah, não. O átomo sumiu. Ah, tive uma ideia. Com minha última invenção, eu posso dar vida aos bonecos de neve. E com suas vassouras, eles podem varrer toda a neve em excesso. Uau! Ótimo! Isso está sendo ótimo! Mas sabe quem pode se livrar da neve ainda mais rápido? Um bonecão de neve! Morpho! Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco. Morpho em uma escavadeira para pegar mais neve para o boneco. Oi, bonecão de neve! Tem muita neve na cidade. Você pode nos ajudar a limpar todo o excesso de neve? Agora, olha só o difícil de casar acontece. Ah, sabe quando está aqui? E a gente temoinela ao inferno de neve? Há há há! Tchau, tchau. Oh, o que foi isso? Vamos ver o que houve, Morpho, rápido! Ah, não! Se aquela bola gigante de neve atingir a cidade, tudo vai ficar coberto de neve de novo! Morpho, roubou! Oh, não, Morpho! Uau! Papai Noel! E átomo! Papai Noel! E... Oh, parece que voltamos bem a tempo, Edmo! O átomo estava com você, Papai Noel! Sim! Quando eu vi que o Edmo consegue fazer nevar, eu pedi ao átomo para me ajudar a levar o Natal Branco para vários lugares do mundo! Bonecos de neve vivos? Sim! Quando o átomo sumiu, os bonecos de neve nos ajudaram a tirar todo o excesso de neve! Mas agora que a neve sumiu, os bonecos não têm mais o que fazer! Bom, eu podia ter uma ajuda a mais no Polo Norte para me preparar para o Natal! Vocês querem? O que vocês acham? Algo estranho está acontecendo! Pelos últimos dias, minhas galinhas têm desaparecido de uma em uma toda noite! Isso é estranho! Morpho! Aquele deve ser o ladrão de galinha! Vamos pegá-lo! É um OVNI! Não foi a raposa! E sim alienígenas! Rápido! Morpho! Morpho em um foguete! 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 recém-preparadas estão deliciosas! Ahn... Não! Devolva as galinhas! Mas não se pode fazer panqueca sem ovos. Não existem feras de ovos no espaço. Peço muitas desculpas, terráqueo Bob. Não era minha intenção roubar suas feras de ovos. Quero dizer, galinhas. Ah, tudo bem! Se você prometer não pegar mais minhas galinhas, você pode voltar uma vez por semana e eu te dou uns ovos. Eu prometo, terráqueo Bob. E em retorno, vou te dar umas panquecas espaciais. Nós vamos construir uma casa novinha bem aqui. Mas antes, temos que nos livrar dessa casa velha. Morpho! Morpho em uma bola de demolição! Muito bem, Morpho! Quando você estiver pronta, eu vou fazer um momento! Beleza, caminhão de entulho robô! Agora limpe essa bagunça! Agora, com essa invenção incrível do professor Rashid, construir casas ficou muito mais fácil do que nunca. Agora, nós somos os banquitos do controle de construção! Vamos atrás deles, Morpho! Morpho, derrube aquele muro ali! 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 Vamos construir nossas próprias estátuas! Vocês dois vão direto pra delegacia! Bebês de Triceratops! Bebês! Aham! Eu achei esses ovos com minha máquina do tempo! Eles estavam ali sozinhos, no passado, sem uma mãe ou pai para cuidar deles! Oh! Morpho! Morphi! Em um Triceratops! Dinossauros não existem mais, mas com essa máquina do tempo, nós podemos achar diferentes dinossauros de milhões de anos atrás, e trazê-los para o nosso tempo! Assim nós podemos estudá-los! Mas nós não precisamos deste aqui agora! Vamos mandá-lo para casa! Hã? Ah não! Professor Rashid! Hã? Ah não! Mila! Use a máquina do tempo para trazer-me de volta ao nosso tempo! Vou tentar! Isso! Ótimo! Agora me leva de volta! Ah, não! Tente de novo! Ah, não! Ele quebrou a máquina do tempo! Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo! Mila, você e o Marvel tem que encontrar a minha amiga, a doutora Tsong. Ela é uma cientista também. Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo. Tá bom! Oh, cuidado, Morphle! Ele é um T-Rex! T-Rex, não come bebês! Vamos, Morphle! Precisamos encontrar a professora Tsong! Vamos, Morphle! Por aqui! Oh! Oh! Os dinossauros estão caminhando pela cidade! Cuidado, Morphle! Esse é o T-Rex! T-Rex, não come bebês! É aqui que a professora Tsong vive! Professora Tsong! Mila, Morphle! O que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo! Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo! Ah, não! O T-Rex está se aproximando! Aí está! Prontinho! Rápido, Morphle! Acerte ele! Eles consertaram a máquina do tempo! Agora vamos mandar os outros dinossauros também! Obrigado por terem me salvado, Mila e Morphle! Eu conversei sobre isso com a doutora Tsong! E nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também! Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai pra cuidar deles! Ah... sim, mas... Morphle, não manda bebê de volta! Mas a gente não pode ficar com eles, Morphle! A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet! E eu já tenho você! Não se preocupe, Morphle! Eu sei onde achar uma boa casa pra eles! Cuidado, galera! Tubarões na água! Morphle! Precisamos dizer para aqueles tubarões que eles não podem assustar as pessoas! Morph em um tubarão! Tubarões na água! Não podem assustar as pessoas! O que estão fazendo? Bom trabalho, Morphle! Mas aqueles tubarões continuam assustando as pessoas! Nós precisamos fazer alguma coisa! Parem, tubarões! Robôs! Ah, não! Tubarões robôs? Precisamos pará-los, Morphle! Mas são muito rápidos! Só mais um, Morphle! A essas alturas, os tubarões robôs já devem ter assustado todas as pessoas na praia! Ah, agora podemos roubar todas as toalhas deles! Não acredito que o professor Rachid caiu nessa! Achou que a gente realmente queria esses robôs para pesquisar sobre tubarões! E que ele os fez em troca de um sanduíche de ovo! Falando nisso, onde estão nossos tubarões robôs? Olha ali, Morphle! Bandidos! Esses dois de novo, não! Morphle! Morph em um tubarão enorme! Você não é páreo para o nosso robô! Vamos pegá-los, Jorn! Agora Morph e pernas, Morphle! 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 Tem que sair daqui! Morphle! Morphle! Olha, Stein! Nossos tubarões robô vieram nos salvar! Aqueles não são tubarões robô, Jorn... São tubarões de verdade! Socorro! Eu acho que vocês aprenderam uma lição importante hoje Já, tubarões de verdade são perigosos Então, não podemos assustar pessoas fantasiadas de tubarões? Exatamente Exatamente